Aqui perto do Hotel Raposo, em Itaperuna, tem o Laguinho dos Patos, olha lá, Aos Patos, vou andar em volta do Laguinho, mostrar o ambiente dos patos. Vamos andando lá, tem os cavalos, seus cavaleiros, chama o Hotel Raposo, olha eles ali, olha os habitantes do lago, Hotel Raposo, em Raposo Itaperuna, olha eles lá, está nadando, olha, vamos ver mais, procurar mais, ambiente muito legal, familiar, maravilhoso, tem umas mesinhas, a pessoa sentar, aí é aberto, não precisa estar hospedado no hotel, não, está aqui no lugarzinho, na cidade, vem para cá, tem os hotéis, tem as águas minerais, sulforosa, e aqui tem o Laguinho dos Patos, e barulheira, a Útil está aqui, olha, o ônibus da Útil, ali, ali, o ônibus furtado, olha, o ônibus furtado ali, aqui vai passar ali, vai, o cara é corajoso, Passando na pinguela Coragem Vamos lá ver os patos Patos? Tem muito pato Olha lá embaixo Vou tirar o zoom Não, não, não Olha os patinhos Chegar perto eles vão fugir Olha os manezinhos Esse aqui não está com medo não Vai para a panela fácil Deixa eu bater uma foto dele Olha a casa dos patos Miguel Lá é a casa deles E pior que tem um aerobu lá Olha lá um aerobu O que você fala assim É um problema que você tem um urubu É, urubu onde tem urubu tem sujeira Porque eles gostam de carniça Lá é a casa dos patos Lá é a casa do dono do hotel Vou bater uma foto aqui Olha o pato Oi O pato é nadando igual ao Fresh Vou bater uma foto aqui Espera aí Aonde? Ali, olha Está nadando como o que? Está nadando igual ao Fresh O pato mais veloz do mundo Esse pato é veloz? Não É do Danunago Danunago, pai É Você gostou do mundo do pato? Do mundo do pato Gostei Quer tirar uma foto com o pato? Não Aqui, olha Eu estou falando aqui não Ah, rapidinho, filho Já estou falando aqui não Você está com medo dele? Ele não morde não Ele não tem nem dente Hum, que coisa bonita Eu só não quero Vou tirar uma foto Com o pato Olha o pato é, bá Pato Pato Olha para cá Tira uma foto sua Aí mesmo Está aí mesmo O fundo é os patos Olha para cá Fala Batatinha Batatinha É legal, hein Olha Ali tem um Uma área de lazer Estão comendo Tua comida E aqui está o Marco Polo Marco Polo Marco Polo Marco Polo Que Michael Jackson, cara? Marco Jackson Traseira do Marco Polo Será que é um G7? Não, é do Michael Jackson É do Michael Jackson Tá, pai? Não é O Michael Jackson já morreu, cara Aqui a pracinha Bastante verde E o pessoal dos cavalos lá Charrete O Michael Jackson Olha lá Charrete Passando Pode alugar cavalos Charrete Ah, é o G7 sim É o G7 Tá na foco Isso aí É isso Vou ali Mais pra frente Tirar uma foto Com a minha esposa Com a mãe dela Pode ter uma foto Seis duas Foto, hein Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pelo Hotel Raposo Pera aí Ó, um, dois, três e Foi Esse aqui é o famoso Hotel Raposo Parabéns Pera aí Só um minutinho Vou parar aqui O vídeo Vamos lá No teu negócio Lá